Tudo o que você sempre quis, agora é realidade em Mogi. O SEMPRE, Centro Municipal de Programas Educacionais Doutora Ruth Cardoso, é o primeiro complexo com amplas salas de aula, sala de informática, biblioteca multimídia, quadra poliesportiva coberta, quadra de areia e ainda um espaço cultural formado por auditório, salas de dança, de música, de TV e vídeo e praça de eventos. SEMPRE, a maior obra de educação de toda a região. Prefeitura de Mogi, por você, pela cidade. Mogi.